Dolly e seus amigos Se inscreva no canal e ative o sininho Hã? 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 Ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que acham do que acabam de fazer, diz Johnny Aprendam a lição Nós precisamos de um plano Veja, as chaves, diz Dolly Não deu certo É Panda, ela vai nos ajudar Panda, nos ajude a pegar as chaves Veja, ali, diz Panda Deixa pra lá Eba, Dolly e Tommy estão livres Rápido, saiam Opa Entendi, diz Johnny Ah, não O que faremos? Ah, olha como ele ficou pequenininho Isso é tão engraçado Acho que agora perdeu a graça Ah, olha como ele ficou pequenininho Ah, olha como ele ficou pequenininho Ah, olha como ele ficou pequenininho Ah Uh Ah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?